A grandiosa cidade de Itu também pode contar com a segurança sem limite e a renda mensal da caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal. Vamos entrevistar agora um grande poupador aqui, da cidade de Itu. Boa tarde amigo, aonde o senhor tem caderneta de poupança? Na Caixa Econômica Federal. Viram só, aqui em Itu, a Caixa Econômica Federal, o forte da Caixa é você.